Nascida numa família de escritores, ela foi uma das maiores romancistas brasileiras do século XX. Seus livros viraram filmes e minisséries de televisão de grande sucesso. Os 30 Anos da Morte de Ignácio Vera de Queiroz é o tema do programa De Lá Pra Cá, domingo às 18h. Transcrição e Legendas Pedro Negri